Ele está com as bases fincadas no groove, Lemoschini. Eu falo desse lugar, falo dele para o mundo, um lugar que fui eu. Eu falo desse lugar, falo dele para o mundo, um lugar que fui eu. Posso não estar em mim, enquanto juro, quem vai mudar o mundo sou eu. Posso não estar em mim, posso não estar em mim, mas quem está? Eu falo desse lugar, falo dele para o mundo, um lugar que fui eu. Eu falo desse lugar, falo dele para o mundo, um lugar que fui eu. Posso não estar em mim, enquanto juro, quem vai mudar o mundo sou eu. Posso não estar em mim, posso não estar em mim, mas quem está? Eu falo desse lugar, falo dele para o mundo, um lugar que fui eu. Eu falo desse lugar, falo dele para o mundo, um lugar que fui eu. Posso não estar em mim, posso não estar em mim, enquanto juro, quem vai mudar o mundo sou eu. Posso não estar em mim, posso não estar em mim, posso não estar em mim. Posso não estar em mim, posso não estar em mim, posso não estar em mim. Legenda Adriana Zanotto